Salve rapaziada, eu sou o Ian do canal E-Cortes Podcast e eu ganho mais de 3 mil dólares por mês só com o YouTube, sem aparecer e trabalhando apenas 4 horas por dia. Quer saber como? Clique no link da descrição. Como questão artística, deu certo. Funcionava ali, você juntar artistas da galera ali que tava na batalha, entendeu? Você chamava o Knut, você chamava os caras que já estavam ali disponível, porque aquela galera tava mostrando, ó, aqui tem uma cena, né? Uma cena de batalha. E depois eles se provaram como artista de música também, porque tem esse gap aí, tem gente que não consegue sair da batalha pra música, né? É, então, mas aí a questão, então, a questão eu acho que seria mais do cara mais maduro. Tipo assim, você não consegue o que que você não consegue? Tem dificuldade pra gravar, óbvio, porque você nunca entrou no estúdio. Vários ali rimavam naturalmente, mas nunca tinha entrado no estúdio, como eu também, como xamã, como vários. Mas aí é o cara mais maduro pegar e falar, não, é assim, 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 acabou a briga, ó. Aqui é o estúdio, isso aqui é o microfone, que fica aí o dia todo, ou a semana, o mês, uma hora vai ter que sair alguma coisa. Que foi o que os caras da um quilo fizeram. Os caras falaram, opa, aquele pessoal ali da visualização. Vamos botar todo mundo no estúdio pra ver no que que dá? E aí deu um quilo. O que o Pelé, o que o Nusto, o Xamã, a Aze no início, 90 também chegou a participar da um quilo no início. Tá ligado? Vai. E aí que os caras se ligaram, tipo, caralho. Então era isso que tinha que fazer? Entendeu? Porque um quilo foi um bagulho doido, né, mano? Depois caiu muito por conta de jornalização. Ah, mano, eu era chateado também, cara. Você não viu o Cris? Chorou, pô. Num podcast esse dia aí que foi roubado pra caralho, vários bagulhos. Ó, mano, vou te falar. Eu também fiquei chateado também com esse bagulho aí de um quilo. Não só pelo Xamã, é porque eu era muito novo, tá ligado? E eu não pegava a visão de alguns bagulhos. Hoje eu sendo mais cascudo, tá ligado? Tendo mais experiência, noção de mercado e artisticamente falando, de música. Eu consigo ter mais ou menos uma noção do que o cara quer. Quando o cara me oferece algum bagulho, alguma música, alguma coisa. Eu consigo mais ou menos saber o que ele quer. Se ele quer me enrolar, se ele tá me usando, se ele não tá. Tá ligado? E o que aconteceu na um quilo, que eu fiquei chateado, foi que os caras me chamavam pra gravar direto. Os caras me chamavam pra gravar sempre, mano. Sempre. Iam me buscar lá na batalha do tanque. E aí, quando eu chegava lá pra gravar... Sei lá, chegava alguém aleatório, tipo... Sei lá, nem vou falar nome, mas... Chegava alguém, tipo, maior que eu. Pode ser. Ah, mano, para aí. Tipo assim, o Laubit rolando. Eu tentando escrever pra gravar, né? Porque, pô, na minha cabeça também, eu falava... Pô, vou ter uma música com um quilo, vai ser foda. Porque os caras estavam no hype máximo. E o Xamã sempre falava pra eles... Bota o RD pra gravar. Bota o RD pra fazer um feat. O RD é brabo, não sei o que. Eles falavam, não, Jair, não. Vai botar. E aí, fazia eu me deslocar da minha casa... Até lá em... Niterói, lá pros lados deles, lá. Chegava lá. Chegava alguém, tipo, maior que eu. E aí, falava, RD, marca aí que o fulano vai gravar agora. E aí, eu ficava. Virava a noite esperando a minha vez de gravar. E a minha vez nunca chegava. Caralho, mano. E é foda, hein? Tá ligado? Tipo assim, era esse o tratamento. Que eu não percebia também. Que eu, de inocente, não percebia. Que era isso. Igual os caras hoje em dia perceberam. Eu achava que eu tinha a obrigação de esperar. Porque o cara era maior que eu. E não é assim. Eu não faço isso com ninguém. É, nem... E nem o avô, você em si sendo maior, você não deveria deixar isso acontecer, né? Não, às vezes o cara que é maior nem sabe. Porque o cara tá na correria, vem de outro estado, ele tem que gravar e... Entendeu? Vai da pessoa que convida. Se eu sei que um cara vai vir aqui, eu não vou convidar o cara menor. Sim. Pra tá aqui, tipo assim. E não foi uma vez que rolou. Foi, eu acho que umas três vezes. Até o dia que eu parei de ir lá. Porque eu ia mesmo, porque eu chamo... Chama muito puro, muito meu amigo. Todo lugar que ele vai, ele sempre... Todo lugar que ele vai até hoje, ele insiste pra eu tá. Pode clicar. Tá ligado? E aí... E aí ele falava, R.D. tem que gravar não quilo, R.D. tem que gravar não quilo, R.D. Tem que gravar não quilo. E aí os caras me buscavam na batalha do tanque. Me buscavam, às vezes eu ia sozinho, às vezes... Já teve vez de eu DJ Natan me levar. E aí quando eu chegava lá no bagulho, eu ficava lá, tipo assim, igual um manequim, parado. E os caras nem me davam ideia. Caralho. Tá ligado? E aí, tipo... Você quer que ele o que? Presença? Só ali mesmo? Não, mano. Era tipo o que eu falei. Tipo assim, os caras... Ah, R.D., vem gravar. Não, tá bom, R.D., vem gravar. Tipo assim, mano. Tudo num... Ah, não sei nem falar, mano. Porque é tipo muito estranho. Vamos supor. Tipo assim, vem, você é irmão. Você é da casa. Aqui tá liberado pra você a hora que você quiser vir. Pode vir, irmão. A casa é sua. E aí eu colava lá. Tipo, caralho. Vou lançar um bagulho com um quilo. E vai ser foda. Tá ligado? E aí, quando eu chegava lá... Geral expectativa também, né? Pô, é o menorzão, mano. Quando eu chegava lá e tipo, entrava o... Tipo, qualquer pessoa aleatória. Ah, R.D., marca aí que nós vamos gravar o fulano. E eu falava, já? Vou marcar. E aí, viravam a noite gravando fulano. Quando dava quatro horas da manhã. Tipo, e aí? Agora eu vou gravar? Não, não. Agora nós vamos dormir. Nós tá cansadão, pá. E aí eu falava, caralho. Bom, dormia. Lá no estúdio, tipo, no sofá mesmo. Tá ligado? Muito assim. Aí depois eu comecei a se ligar, mano. Falei, ah, não vou mais não, pô. Cara, se senti mal, né, mano? O cara, você é doido. Tá ligado? Alguns momentos eu cheguei a acreditar que eu era ruim. Os caras me acham ruim. Isso que é foda, pior, né? Tá ligado? E aí, tipo, é muito estranho quando você é novo. Tipo assim, quando você é novo é muito estranho, mano. Quando você é adolescente, assim, tá... É tipo, muito inseguro, tá ligado? Qualquer pessoa planta uma insegurança na tua cabeça. Hoje não. Hoje se eu for colar em qualquer estúdio, botarem, sei lá, mano. Pode ser o... Foda-se, o cara mais foda do rap aí pra gravar na minha frente. Ou falar, não, demorou, pô. Vou ter toda a humildade de deixar o cara gravar. Mas aí eu vou pegar e vou embora. Pode querer. Pô, deixa o cara gravar então, mano. Amanhã eu volto, outro dia. Mas naquela época ali eu, tipo, pá... Queria tanto ter o bagulho que eu ficava esperando, pá, ali, mano. Às vezes comia macarrão, que os caras faziam, sem dinheiro, sem nada. E o nego me perguntava. Eu fazia história no bagulho. Cara, tô aqui na 1kg e tal, não sei o que. E aí o nego me perguntava. E aí, gravou? E aí, pá? E eu sempre inventava desculpa. Porra, gravei não, mané. Porra, não deu e tal. Porra, bagulho doido, mano. E eu fiquei triste com essa parada, tá ligado? E o Fábio, quando tá nessa posição, tu pensa assim, cara, será que eu tô... Será que eu sou ruim da parada? É, será que eu não tô tendo humildade? Porque, porra, eu tô aqui... É, mas você cria várias inseguranças, né? Porque tu vai meio que ir comprando a ideia dos caras, né, mano? É, exatamente. Por mais que você tenha noção das tuas coisas, né? Aquele negócio de insegurança, de autoestima baixa, né, mano? Pô, eu vou te falar que eu nem tinha, mano. Eu ia pelo impulso do xamã. Tá ligado? O xamã sempre acreditou muito em mim. Até mesmo antes de eu acreditar. Então ele falava, mano, bota o RD, o RD é foda. E aí eu ia, tá ligado? Vários bagulhos. Até o cartel, o próprio cartel. O xamã queria que eu entrasse pro cartel. E aí o B falou que não. O da Massa Clã. O xamã queria que eu entrasse pro da Massa Clã quando ele entrou. E os caras falaram que não. Tá ligado? Aí ele até quis sair, pá. Você tava dispulso a entrar nos bagulhos na época? Não, eu ia onde o xamã me levava. Eu era, tipo, irrelevante no bagulho. Tá ligado? Eu era um cara com... Obrigado por assistir o canal e corte esse podcast. Clique no gostei e inscreva-se.